E nesse domingo tem um evento muito bacana e aberto ao público aqui em Joinville. É a Feira do Príncipe, uma ótima, uma oportunidade de lazer para toda a família. E para saber de toda essa programação, recebemos o Douglas, gerente de marketing da Secretaria de Cultura aqui da Prefeitura de Joinville. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo o Ver Mais aí de casa. Essa feira acontece sempre, mas dessa vez vai ter uma mudança. Uma mudança na rua, onde acontece, o que é? Isso, na verdade ela continua sendo na Rua do Príncipe, só que agora num espaço um pouquinho diferente, pegando a Rua das Palmeiras também. Por conta aí das obras do Rio Matias, que está chegando no centro da cidade ali, a gente está fazendo essa alteração nesse mês, deve se estender por mais dois meses. Então, mas para quem está acostumado a ir na Feira do Príncipe, pode chegar pelo mesmo caminho. A feira vai estar acontecendo próximo à Rua das Palmeiras, na Rua do Príncipe, e aí ela vai pela Rua das Palmeiras até na Rua Rio Branco, ainda pega um pedaço em frente ao Museu Nacional de Imigração e Colonização, bem no coração da cidade, no centro, da forma como o pessoal já está acostumado. Alguma alteração no trânsito, que é diferente também ou não? Sim, a Rua Rio Branco vai estar fechada então, por conta de algumas barracas que vão estar por ali, mas as pessoas conseguem acessar pela Rua São Paulo ou pela 9 de Março ali, e fazer o estacionamento ali na região central da cidade, e aproveitar o nosso centro, vivenciar a nossa cidade, o nosso centro de Joinville, Rua das Palmeiras, o nosso maior cartão postal. E também é aberto ao público e tem muita coisa boa, o que já dá para antecipar? Ela é uma feira bem democrática, valoriza muito o artesão, o empreendedor local de Joinville, então onde a gente tem artesanato, vamos ter brechó, uma praça gastronômica com vários food trucks, enfim, parte de orgânicos, então assim, uma feira bem completa, a Feira do Príncipe, e diversas atrações também durante todo o dia, com música, dança, aulões, a família toda pode ir, começa às 10 horas da manhã, vai até às 4 da tarde no domingo, então dá para a família toda prestigiar, almoçar por lá e passar um domingo bem gostoso aí com a gente. Então é aberto ao público, não tem essa questão de ingresso, nada, é só realmente ir lá aproveitar, tem shows também? Sim, vão ter algumas apresentações musicais, né, apresentação de dança, aulão de dança com o pessoal aí da Casa da Cultura também, vão ter alguns artistas fazendo algumas intervenções, então assim, é um domingo bem bacana, a previsão é boa, a previsão do tempo aí depois deve passar também, mas é boa a previsão do tempo, então é um domingo realmente para vivenciar a cidade, a Rua do Lazer vai estar ali conosco também, na Rua Rio Branco, então vão ter algumas atividades ali da Secretaria de Esporte, para que as crianças possam aproveitar, os pais possam ir de bicicleta, de patinete, skate, patins, correndo, da forma como você achar melhor aproveitar o seu domingo, pode ir para a Feira do Príncipe, que com certeza vai gostar. Então, é um evento que além de dar lazer para todo mundo também, estimula quem trabalha aqui em Joinville com artesanato, com tudo, muito bacana, né? Isso, a ideia é bem essa mesmo, é gerar renda para esse empreendedor local e fazer com que o Joinvilense consiga consumir do Joinvilense, comprar do Joinvilense e valorizar a nossa economia. Isso aí, obrigada Douglas pelas informações, ótimo domingo lá na Feira do Príncipe e agradeço a participação aqui no Ver Mais. Obrigado, esperamos vocês, a equipe do Ver Mais e todos que nos assistem. Isso aí, todo mundo vai participar para lá.